Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, mais um vídeo do Venom e os Aventureiros, tá aqui os três cabeçudos comigo, nós temos no inferno agora, o Master já tá indo embora com aquele cachorrinho fedorentinho dele, e estamos todos nós aqui, por enquanto, aí pra que eu tirei um print, por enquanto, mas agora eu vou lá pra casa, que eu vou fazer o nosso Animal Bike, mas eu não quero sair daqui já, porque eles vão vir pra nossa casa, agora ninguém quer ir pra casa galera, que é pro outro não saber, bom, eu vou falar assim, vou pra casa, vou pra casa, e vou vir pra aqui, na direção contrária, malditos vão me seguir, que eu sei, mas eu quero seguir eles, o Feromonas vai pra casa também, hum, cadê o Jarvis, não é o Feromonas que eu quero seguir, eu quero seguir o Jarvis, o Jarvis no outro episódio falou, ai o Master tá ali, o Jarvis no outro episódio disse que, que a casa dele ninguém encontrava, vamos tentar encontrar o Jarvis galera, o Master tá aqui, maldito, eu quero ir com o Jarvis, agora todo mundo quer encontrar onde tá a casa do Jarvis, ele falou que ia pra casa, cadê o Jarvis galera, será que ele tá por aqui, vamos só dar uma olhadinha aqui, subindo aqui em cima do morro, pra ver se a gente consegue ver o Jarvis, aqui é a nossa Atlântida, hum, o Jarvis não tá por aqui, o Master tá ali, hum, vou colocar medo no Jarvis, estou te vendo, Jarvis, achei tua casa, Jarvis, vai tomar banho, Jarvis, nope, maldito, chato, vai ficar me seguindo agora o episódio todo, eu quero ir lá pra Atlântida, tomara que um cãozinho dele entre aqui dentro, eu vou ficar aqui com a porta aberta, tomara que eu entre algum aqui dentro, ai tem que comer, ui, ai pelo menos deve ter saído e voltado, o servidor tá travando, posso ir comprar coisas? À vontade, fogo, eu quero ir lá pra casa, não posso que o Master tá aqui, vou ter que desviar galera, se tiver de noite vai ser ruim, por quê? Porque o Master tem muitos cães e vai ser complicado lutar contra ele com aquele monte de cães, ele tem pra ir uns 5 cães, eu vou vir assim pra cá, nessa direção e depois eu tento voltar lá pra nossa Atlântida galera, só pra desviar mesmo. Nesse episódio, como eu disse no episódio anterior, nós vamos fazer o que? O nosso Animal Bike? Beleza, vamos sempre por aqui assim e depois desaparecemos na nossa Atlântida. Olha, tem ali uma floresta, nossa, tem aqui outra torre, nice! Temos que ter muito cuidado, ver se ninguém tá nos seguindo. Vamos apertar aqui o Shift galera, vamos olhar, Like a Ninja! Hum, parece que não tem ninguém nos seguindo, mas a gente vai por dentro da água na mesma. Vamos assim por debaixo da água, que assim ninguém nos vê. Vamos dar aqui um F5, pra vocês verem o Venom nadando que nem um peixinho, que ainda era ser um peixe, parem de ser límpido, respira e volta. Boa Venoninho, tu é um nadador danado meu, o cara é muito nadador. Hum, tá aqui a nossa trap. Ai meu Deus, desce o Venom, desce! Desce, maldito! Ai, 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 sobe, sobe, sobe! Deixa eu trocar minha visão. Beleza, acho que tem que entrar assim só que eu consigo. Consegui! Nice! Ai, deixa eu fechar a porta galera, se alguém vir pra cá eu escuto. Beleza. Bom, vamos fazer aqui, rapidamente, rápido, o nosso animal bike. Vamos pegar isso, e o diamante, e vamos craftá-lo aqui agora. É a cela no meio galera, e o diamante em toda a volta. E vocês já vão ver o que vai dar aqui. Tcharam! Pônei bike! Pônei maldito, pônei maldito. Lá, 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 lá. Aparece pôneizinho. Olha lá, olha, ah, aqui ele tinha asas galera. Tipo, isso aqui, sempre que eu coloco no chão, nasce um diferente. Desaparece, quer dizer, eu coloco, aparece. Bato de novo. Desaparece. E, assim, consecutivamente. Eu vou, eu vou colocando isso, até aparecer um pônei que eu quero. Deixa eu ver como é que eu fico montadinho no pônei. Oh, olha que bonitinho. O pônei tem um, 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 um muranguinho ali na, na, ali na parte de trás. Nice! Deixa eu descer desse pônei. Não é esse, não é esse pônei que eu quero ainda. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer, ai, isso aqui, pólvora que eu preciso. Mais, pena. Preciso de sticks. Exato. Pra quê, galera? Pra fazer a nossa flecha. Que eu tinha tentado outra vez e não tinha conseguido. A nossa flecha explosiva. Vamos ver. Oh, olha, tá aqui. Flecha explosiva. Ai, ui. Não fiz, não? Ah, fiz, fiz. Nice. Vamos guardar o que a gente não precisa, galera. Isso aqui. O capacete eu vou usar. Isso aqui não preciso. Nem isso. Beleza. Vamos ficar só com os itens que, que vamos precisar, galera. A carninha, assim, e metade da pedra. Hum. E cadê o arco e flecha? Cadê o arco e flecha? Eu não tinha um arco e flecha. Eu tinha um arco e flecha. Ah. Vou ter que fazer outro arco e flecha. Ok. Eu acho que eu tinha um arco e flecha. Hum. Beleza. A gente faz um arco e flecha aqui rapidamente rápido. Temos ali o teia de aranha já. Beleza, galera. Ah, que flecha pronto. Vamos guardar isso. Vamos colocar a nossa proteção. Vamos tentar agora encontrar um pônei voador. Droga. Pra quê? Pra gente atacar a casa do pessoal. Sim. Vamos sobrevoar. Pode ser que seja mais fácil de encontrar a casa deles. Eu vou me esconder aqui atrás dessa duna. Dunas. São como divãs. Eu vou me esconder aqui atrás das dunas. Olha uma torre. Olha uma torre vermelha. Tá destruída. Vamos ver o pônezinho que aparece. Não aparece pônei aqui fora, não? O pônei não brota na pedra? Na areia? Ah. Ah, tá aqui. Ah, era um pônei com asa. Droga. Tá com muita lag. Beleza. Esse tem asa. Esse tem asa, galera. Vamos voar? Deixa eu apertar aqui um F5. F5. Beleza. Voar, voar. Subir, subir. Meu pônei é tão bonitinho. Nossa, galera. Não vale a pena. Trava pra caramba. Trava muito, 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 muito. É que trava muito mesmo, galera. Não consigo voar. Mas ele é tão bonitinho voando. Deixa eu dar aqui um F5 pra frente. Quer ver? Voa, pônezinho. Ele levanta as patinhas pra frente. Eu pensava que ia ser mais fácil da gente poder voar e andar por aí vendo a casa dos outros. Mas dá muita, muita, muita lag mesmo. Muita mesmo. Vamos descer. Exato. Nossa, nem consigo andar. O Master saiu de certeza que ele tá com lag. Eu também vou sair e vou voltar, galera. Pra ver se a lag para. Beleza, pessoal. Voltamos. Espero que o servidor agora não me trolle. Aquela torre tá... Sai daqui, porquinho. Me deixa com meu pônezinho aqui. Voar, voar. Subir, subir. Olha o nosso pônei abaixado. Essa posição dele é muito bacana. Olha o brinquinho. Eu vou tirar um print. Print! Nice. Very nice. Bom, deixa eu mudar aqui minha visão. Um F1. Vamos tentar voar, galera. Beleza. Tá respondendo melhor o servidor. Sabe onde fica a casa dos Jarvas? Eu não. Nossa, tá quebrada. Tem itens aqui. Ai, meu Deus. Será que eu peguei? Será que eu peguei? Não. Tá bugado o item. Os itens estão bugados. Galera, vamos dar uma volta aqui. Sobrevoando isso. Deixa eu dar aqui um F5. Exato. Aqui tá Atlântida. Vamos pro nosso esconderijo. O nosso esconderijo foi invadido. Pelo Feromonas e pelo Master. Por isso, a casa dos dois deve estar por aqui. Vamos ver onde tá o nosso esconderijo. Nosso mapa. Carrega, mapa maldito. Esconderijo do Venom. Vamos ver se a gente vê alguma tocha. Ou coisa do gênero. Não vejo nada no chão. Caraca. Será que eles estão no bioma? O Master eu sei que tá no bioma de neve. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui uma casa. Olha. Uma casa camuflada. Nossa. De quem é essa casa? Galera. Vamos entrar na casa. Vamos descer aqui. Trocar a visão. Deixa eu descer do pônei. Onde que é a entrada? Ai, tem que fazer parkour pra ali. Ai, meu Deus. Deixa eu montar no meu pônezinho e tentar ir pro lugar certo. Vem cá, pônei. Acho que é mais fácil, exato. A gente vir pra aqui. Onde tá a entrada? Nossa... Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. O que que eu posso trocar? Vou dar duas pedras e vou roubar o que dele? Um, dois... Três. Eu vou roubar três slime dele. Um, dois, três. Beleza. Vou falar. Ah, fiz trocas com alguém. Fiz trocas com alguém. Que tem uma casa na árvore. Que tem uma casa na árvore. Será que é o Jarvas? Nossa, eu pensava que era um player já. Nossa. Isso aqui, eu tô me sentindo um DayZ. Olha. O Master morreu por um golem. Deixa eu mudar aqui minha visão. F5. Eu acho que assim, nós estamos tranquilos. Podemos voar à vontade. Que eles nem vão desconfiar. Ah, tem ali um. Tem ali um player, galera. Vamos dar uma flechada nele. Vamos dar uma flechada nele. F5? Caraca, tem ali um player. Tem ali um player. Caraca. Quem é que tá ali? Deixa eu descer. Vai levar a flechada. Quem é aquele? Olha ele fugindo. Vai morrer. Quem é aquele que tá levando flechada? Vai acabar minhas flechas, eu não matei o cara. Maldito. Nice. Very nice. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos a caça. Vamos caçar aquele bandido. Quem era, Pony? Quem era aquele maldito? Cadê a casa? Tava aqui. Vamos ver pra onde o cara fugiu. Ele desceu, ele se escondeu no... Tá aqui, tá aqui, galera. Eu acho que vi. Deixa eu ver. Eu acho que vi. Deixa eu dar aqui um F5. Aquilo ali é ele, será? Olha o Jarro, morreu por um zumbi. Tadinho do Jarro. Mas... Ai, cadê o cara que tava aqui? Será que foi o Jarro que... 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 Que tava aqui e morreu por um zumbi? Fugindo de mim? Hum... Ai. Ele deve ter ficado aflito. Com aquelas flechadas todas que eu dei na cabeça dele. Olha, tá ali embaixo, galera. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Morri. Eu sou muito... Ah! Não! Maldito! Eu já sei que... Ai, meu Deus. Vamos ter que ir lá no nosso ponto de... De... De respawn. Quem será que era aquele? Tomara que ele... Que ele não encontre meus itens. Também já deve estar ficando de dia. O que não é mal. Eu acho que eu vou esperar ficar de dia pra eu voltar lá e pegar meus itens. Ah! Tipo, eu apertei o Shift pra ele descer. Hum... Ui, mas a ponte de morte tá marcando ali no... No... Na torre. Mas eu morri outra vez. Não é esse ponto que eu quero. Eu quero outro ponto. Atlântida. Hum... O outro ponto é perto da minha casa. É aqui. É esse ponto ali. Beleza. É esse ponto aqui, galera. Tem aqui um esqueleto. O que que tem ali? Creeper. Oh, man. Não vou perder tempo com vocês. Seus malditos. Hum... Muito bom esse mini-map. Porque assim nós podemos voltar e recuperar os nossos itens. Yeah! Eu vou quebrar só a madeira, galera. Ó, o episódio chegou ao fim. O Master já... Já colocou o pontinho dele. Bom, galera. E o meu também vai chegar ao fim. Deixa eu quebrar aqui a madeira. Pra ver se vai... Cai tudo. Beleza. Cai tudo. O feromônio também terminou o dele. Hum... Porque o nosso combinado era colocar pontinhos quando terminássemos. Por isso eu também não vou ficar aqui gravando sozinho. Mas eu acho que valeu a intenção. Galera. Esse vídeo aqui. Esse episódio. Fica por aqui. Ai, zumbi. Vai morrer com um tronco de árvore na cabeça. Eu vou te matar com um pedaço de madeira. Vem cá. Vem cá, seu zumbi maldito. Se vocês gostaram, galera. Cliquem em gostei. Se gostaram bastante. Favoritem o vídeo. Que isso ajuda muito, muito mesmo. E eu agradeço imensamente. Pessoal. Se vocês puderem favoritar. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. E eu vi que tá vindo um zumbi atrás de mim. Fui! Ai, meu Deus. Pessoal. Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.